Livro Guia Prático de Regressão a Vidas Passadas por Florence Wagner McLean A regressão a vidas passadas é um instrumento valioso para melhorar a qualidade de sua vida atual Você é a sombra de todas as suas experiências, as considerações importantes são Quais as atitudes positivas e as forças conquistadas nas vidas anteriores Você as está utilizando plenamente hoje? Quais os erros cometidos? Você está seguindo os mesmos moldes de frustração na vida atual? Quanto maiores forem os conhecimentos e a compreensão sobre as experiências já vividas e sobre elas Afetam suas relações para com as pessoas, locais e acontecimentos Mais perto você estará de verdadeira liberdade do antigo ensinamento, conhece-te a ti mesmo A regressão a vidas passadas não é um método mágico que tudo cura, mas sim um instrumento que ajuda a transformação do eu Livro Guia Prático de Regressão a Vidas Passadas, Florence Wagner McLean Excelente livro, curte, comenta e compartilhe Livro Guerreiros da Luz, o treinamento por Isabel Mastral e Eduardo Daniel Mastral Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possas estar firmes contra as astutas ciladas do diabo Efésios 6.11 Quem se emocionou com o Filho do Fogo não pode perder esta continuação Guerreiros da Luz despertará em você a essência do soldado de Cristo que combate o bom combate da fé É um livro que relata os passos para este treinamento, onde princípios espirituais são abordados de forma agradável Trazendo mais crescimento e renovação de nossa fé no Senhor dos Exércitos Guerreiros da Luz, o treinamento, excelente livro por Isabel Mastral e Eduardo Daniel Mastral Curte, comenta e compartilha No livro Guardiões, a Verdade As Margens do Eufrates pela Média e do Loures Bacelar pelo Espírito José Vol. 2 Depois do Dilúvio Bíblico no vasto platô da Ásia Menor Entre o Eufrates e o Tigre, margeado por montanhas e o deserto Onde floresceria uma mesopotâmia de verdejantes pastagens e tão fértil A tão fértil Babilônia de Nimrod e a ondulosa Armênia Regueiram-se às primeiras comunidades dos templos históricos Descendo o Cáucaso, deixando o Arahate, além dominando as montanhas do tempo Livro Guardiões da Verdade As Margens do Eufrates, volume 2 Pela Média e do Loures Bacelar pelo Espírito José Curte, comenta e compartilha Livro Há flores no caminho pelo Espírito Amélia Rodrigues pelo Medivaldo Franco O homem conturbado dos nossos dias, embora desfrute de comunidades Padece de hipertrofia e dos sentimentos Sonhando com o Cosmo e ensanguentando o solo por onde deambula As nações que se fazem solidárias umas às outras Quando vitimadas por cataclismos sísmicos e tragédias inesperadas Não trepidam em fomentar guerras lastimadas de destruição irracional E que dizimam povos, arruínas, cidades, economias destruindo-se também A prepotência, a arma, a audácia, o pavor Campeia no mundo moderno Livro Há flores no caminho pelo Medivaldo Franco Pelo Espírito Amélia Rodrigues Curte, comenta e compartilha Tchau 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 Tchau